Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Maito, sejam bem-vindos para mais uma notícia aqui no Kinell, no meu Kinell. E é o seguinte, se você não é inscrito, se inscreva no canal, não deixe de deixar o seu like, tem que deixar o like, tem que deixar o like. Chuva de like, chuva de like, meio que pouca gente vê, mas pouca chuva de like então, tem pouca gente vendo. Mas são notícias interessantes que tem gente que acompanha o Kinell e acaba ficando bem informado, por isso que eu sempre trago aqui Maito Maito e eu deixo sempre registrado tudo que é possível. Então vamos lá, porque foram reveladas as atrizes de Siri e Jennifer na série The Richer da Netflix. Freya Allen interpretará a Siri, já a maga Jennifer ficará com Anya Chalotra, acho que é assim que se pronuncia, né? Outros atores também foram confirmados. Após a RQ ser confirmado como protagonista da série The Richer, produzida pela Netflix, chegou a hora de sabermos, né? De conhecermos as personagens coadjuvantes, mais ou menos coadjuvantes, né? Porque é muito mais ou menos, eu nem o considero. Mas o principal vai ser o Henry, né? Que vai fazer o Gerald The Richer. Vamos lá, Siri e Jennifer estarão na série e contarão com a participação de atrizes conhecidas em outros projetos. Outras personalidades também foram confirmadas. Freya Allen de The War of the World e Bluebird interpretará a filha de Gerald, né? A filiada de Gerald, a poderosa Siri. Já a interpretação do possível par romântico de Gerald será Jennifer, que ficará por conta de Anya Chalotra, que fez o Underlust e The ABC Murders. Eu não sei pronunciar para o inglês, então me complica muito falar esses nomes. A diretora Lauren Schmidt revelou que deseja criar uma adaptação única com a série. Segundo ela, a experiência com os jogos permite a captura da essência principal da narrativa. As filmagens acontecerão muito em breve. A lista completa dos atores e atrizes que acompanham o elenco também foi revelada. A imagem está na tela, confesso que eu não consigo ler absolutamente nada dos nomes. Vai estar o link na descrição se você quer saber o nome deles. Eu não consigo ler, não dá, é inacreditável, é muito inacreditável. Assassin's Creed 3 Remastered contará com várias melhorias visuais. Upsort revelou algumas das melhorias visuais e garantiu feedback dos jogadores. Parte do conteúdo do passe de temporada de Assassin's Creed Odyssey é a disponibilização da remasterização do Assassin's Creed 3. Coisa que ficou parecida lá no Far Cry 5, que eles deram curiosamente o Far Cry 3. O jogo será reformulado pela Ubisoft, um jogo do Far Cry type do Ubisoft, bem interessante. Com melhorias visuais técnicas e mecânicas de jogabilidade atualizadas, a fim de proporcionar uma experiência comparada à original. A companhia ainda não revelou quais elementos específicos que passarão por reformulações, mas garantiu que o feedback dos jogadores foi ouvido e garantirá que muitas melhorias sejam inclusas. Não somente os gráficos serão atualizados, mas também elementos que na época não foram muito bem recebidos. Para o PlayStation 4 Pro e o Xbox One X, já foi confirmado suporte para 4K HDR. Além deste recurso, o sistema de luz PBR também estará disponível. Texturas de alta resolução e ambientes mais detalhados serão um agrado da publisher para os fãs. Já os consoles padrões, a Ubisoft garantiu que 1080p é garantida. Apesar de não revelar nenhuma imagem ou gameplay, as expectativas começam a se elevar para conferir o produto final da remasterização. Ansioso para rever a aventura de Connor durante a guerra civil americana? Deixe seu comentário com suas expectativas para a remasterização aqui embaixo deste vídeo. Então é isso aí pessoal, se você gostou de deixar o like, seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações deste canal. vídeozinho, redes sociais, plataformas de streams apareceu na sua tela também. E está na descrição, para maiores informações também. Tem muita coisa na descrição, caso você quiser. Tem o link da notícia que eu falei, dos nomes dos atores e atrizes de Gerald, que vai fazer o The Reacher. Isso, que vai fazer o The Reacher. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, valeu, fui! O que é isso aí? O que é isso aí?